Desde que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas de oito empresários bolsonaristas, tá um desespero completo, não só em Brasília, mas também em outros locais, porque os empresários não são todos de Brasília. Em Brasília, o maior desesperado é o Augusto Aras. Desde a terça-feira passada, o número de interações de robôs na campanha do Bolsonaro diminuiu drasticamente. Mais do que isso, a campanha do Bolsonaro, veja se você percebeu, eles passaram uma semana sem conseguir emplacar uma mentira sequer. Vamos lembrar, na semana anterior, o bolsonarismo tinha conseguido emplacar entre evangélicos que o Lula ia fechar igrejas. Só o que se discutiu, todo mundo parou a campanha pra falar de Deus, 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 Lula não fechará igrejas. Na semana anterior, outra com os evangélicos, eles conseguiram emplacar que a Janja era macumbeira e que ela fazia ódio ao demônio e que o Lula era do demônio. E com alguns vídeos de montagens do Lula pra parecer que ele tava falando uma coisa que ele não tinha falado. Na semana anterior, foi quando o Carlos Bolsonaro pediu licença da Câmara de Vereadores porque a campanha dele tava levando uma surra nas redes sociais. Ele pediu licença e começou a trabalhar 24 horas por dia com o gabinete do ódio. Aí eles foram emplacando fake news uma a uma. A partir do momento em que fecha a torneira do dinheiro e os empresários bolsonaristas, não sabemos quais ou se todos eles, mas eles pararam de financiar as fake news porque não tem como com as contas deles bloqueadas, o que que acontece? As fake news do bolsonarismo caíram. A semana, essa semana agora que passou, não teve praticamente fake news do bolsonarismo. Mais do que isso, eles não emplacaram uma fake news sequer. Eles levaram uma surra. Eu vou te mostrar essa análise aqui, ó. E aí? Pois bem, você vê aqui um gráfico. Parece que alguém jogou tinta aí na tela, né? Mas eu vou te explicar aqui, ó. Em azul, são as redes do Lula e de quem tá com o Lula. Você vê que o Janones, ele teve até um engajamento maior que o do Lula. Aqui são os do Bolsonaro. Você vê que eles são menores. O número de interações é maior. Você vê aqui, eu vou ampliar. Você vê aqui que na parte verde, você praticamente não vê o fundo, o fundo preto aqui entre eles. Já na parte azul, em alguns momentos, você vê aqui, você consegue ver as ligações. Por quê? Porque robôs tendem a fazer mais conexões entre si. Então, às vezes, um robô, ele comenta em 500 poços. Ele compartilha 300, 400 poços. Teve uma matéria no UOL que mostrou como, nos primeiros dias da campanha, mais de 50% das interações do Bolsonaro foram feitas por robôs. Quer dizer, 50% das interações do Bolsonaro foram feitas por robôs. Ok. Agora, não. Eles só conseguiram, e eu vou te mostrar, hoje é o único dia em que você vê esse fenômeno aqui, que é, tem indício de uso de robôs na campanha do Bolsonaro novamente, e mesmo assim, é pequeno, porque eles não conseguiram fazer um número de interações e nem um número de usuários maiores do que o da esquerda. Você vê que tem alguns robôs, por quê? Porque você consegue... Você tá vendo essa... Tem uma setinha aqui, ó. Ligando vários verdinhos aqui, indo pro Lula. Isso são bolsonaristas que estão atacando o Lula. Isso é coisa coordenada, tá vendo? Então, só agora, no final de semana, eles conseguiram mais ou menos coordenar. Os gráficos das... Os outros gráficos da semana mostravam o seguinte. De um lado estavam os bolsonaristas, bem murchinhos. No meio, geralmente, tava o Janones, e aqui tava o Lula, muito maior, a rede do Lula. Por que o Janones no meio? Porque o Janones tava servindo como um escudo pros ataques do bolsonarismo. Ele tava atacando o Janones e não tava atacando o Lula. Exatamente outro dos indícios de que eles não estavam usando robôs. Eram humanos, por emoção, atacando o Janones. Enquanto os robôs, quando vão coordenadamente, aí eles vão no Lula. Porque a eleição do Bolsonaro era contra o Lula, né? Contra um deputado federal, que é o Janones, né? Então, eles demoraram. Agora, eles estão, pouco a pouco, voltando. Não sabemos como. Mas, é cada vez maior o indício de que esses empresários, ou um, ou mais do que um, eles estavam realmente financiando o gabinete do ódio. O mesmo movimento foi sentido no WhatsApp e no Facebook. Uma análise da Folha mostrou até que a Michelle Bolsonaro passou a ser criticada no WhatsApp. E por que ela passou a ser criticada no WhatsApp bolsonarista? Uma análise feita em mais de 1.200 grupos de WhatsApp bolsonarista. 33% das menções, ou seja, 1 em cada 3 menções da Michelle Bolsonaro, eram negativas. Negativas. Quer dizer, eles não estão conseguindo emplacar a narrativa deles nem no bolsonarismo. Por que negativas? Porque começou a pegar mal na semana passada aquelas falas da Michelle... As falas, as atitudes dela quanto à religião e quanto à intolerância religiosa. Ela colocou um vídeo no... Foi pro Twitter dela, mas ela colocou no Instagram originalmente, em que ela promovia intolerância religiosa. Ela mostrava a Janja, e aí ela dava a entender ali que a Janja, ele invoca o demônio, coisas do tipo.